Poder Executivo do Balneário Pinhal, Secretaria de Turismo e de Lazer. Balneário Pinhal, a cidade do mel, a doce praia dos gaúchos. E quando a gente se encontra na praia do Pinhal, cola aquele clima bom, é tudo muito legal a qualquer hora. Na areia, no mar, não demora. Vem agora pro Pinhal, é o nosso litoral. Pinhal, a doce praia dos gaúchos. Pinhal, a capital, o estado, o alvo mel, é Balneário Pinhal. Pinhal, a doce praia dos gaúchos. Pinhal, a capital, o estado, o alvo mel, é Balneário Pinhal. E quando a gente se encontra na praia do Pinhal, cola aquele clima bom, é tudo muito legal a qualquer hora. Na areia, no mar, não demora. Vem agora pro Pinhal, é o nosso litoral. Pinhal, a doce praia dos gaúchos. Pinhal, a capital, o estado, o alvo mel, é Balneário Pinhal. Pinhal, a doce praia dos gaúchos. Pinhal, a capital, o estado, o alvo mel, é Balneário Pinhal. Pinhal, a doce praia dos gaúchos. Pinhal, a capital, o estado, o alvo mel, é Balneário Pinhal. Balneário Pinhal, a doce praia dos gaúchos.